Levas-me ao céu, tiras-me do sério No teu corpo existe um movimento O teu olhar reflete o sentimento Essa tua linguagem me faz delirar Teu jeito sexy, baby, olha para o que faz Levas-me ao céu, tiras-me do sério O teu sorriso alegre brilha o meu olhar Teu cheiro me embriaga, faz-me navegar Pelos céus do amor No teu corpo existe um movimento O teu olhar reflete o sentimento Essa tua linguagem me faz delirar Teu jeito sexy, baby, olha para o que faz Levas-me ao céu, tiras-me do sério O teu sorriso alegre brilha o meu olhar Teu cheiro me embriaga, faz-me navegar E me faz voar Até ao infinito Só nas ruas, tu e eu Isso é tudo o que eu mais quero Só nas ruas, tu e eu És minha fantasia, meu segredo Só nas ruas, tu e eu Isso é tudo o que eu mais quero Só nas ruas, tu e eu Anda bem, viver e dá-me mais Sei que eu quero mais Traz teu corpo e faz Tudo o que você me faz Me satisfaz Mais Vem que eu quero mais Traz teu corpo e faz Tudo o que você me faz Me satisfaz